E aí E aí E aí E aí E aí E aí Leitor e leitora do portal do Holanda Eu sou Humberto Amorim e Eu estou aqui feliz da vida Por dois grandes motivos Primeiro que hoje é sexta-feira Quem é que não gosta da sexta-feira? Vai ver que tem gente aí dizendo que não gosta Mas ó, a maioria gosta O segundo motivo é que Eu tenho novamente Neste início de tarde Dessa sexta-feira o privilégio De receber aqui Uma personalidade Que veio gentilmente Conversar com a gente Sobre um assunto de suma Importância E sabe por quê? Porque este assunto tem a ver Com a qualidade de vida Das mulheres Esse assunto tem a ver com os direitos Das mulheres em evidência Em resumo é isso Que vai acontecer nessa entrevista Nós estamos trazendo A juíza Elza Vitória Que vai abordar com a gente Questões delicadas Que envolvem Principalmente as mulheres Mas eu quero começar Essa entrevista Antes de dar as boas-vindas A juíza Elza Vitória Com uma notícia Para vocês É que no final Deste mês de novembro Entre os dias 25 e 29 O Tribunal de Justiça Do Estado do Amazonas Se une Os demais tribunais Do Brasil Para mais uma edição A última deste ano É claro Da campanha Justiça Pela Paz Em Casa Imaginem Existe uma campanha Em vigor Chamada Justiça Pela Paz Em Casa O que significa isso? É que os índices De violência Contra a mulher Os índices De violência Doméstica São Estão Continuam Assustadores No Brasil E é Em uma entrevista Como esta Que nós recebemos A juíza Elza Vitória É realmente Uma luz Uma luz enorme No fim desse túnel Que sinaliza o seguinte Essa situação Vai mudar Tem que mudar Para melhor E nós cremos nisso Está bem? Esse é o espírito Desse encontro Com a nossa Ilustre convidada Vamos ouvi-la Com atenção E eu vou logo Dar uma notícia Para ela Que ela não sabe Eu guardei Para dar no ar Ao vivo Para todas vocês Ouvindo Doutora Elza Vitória Seja muito bem-vinda A Hora do H Que bom Que a senhora Conseguiu um tempinho Para vir aqui com a gente A senhora Eu já sabia disso É simpaticíssima E eu quero logo Me prevenir E dizer uma coisa Importante Sobre este Este projeto Aqui no Portal da Holanda O Portal da Holanda Teve milhões De acessos No mês De Outubro E desses acessos 70% Mulheres Quer dizer A senhora está sendo vista Nesse momento Por um grande número De mulheres E nós Cacarejamos Aqui Nós Cacarejamos Essa entrevista Nós falamos Para o mundo inteiro Para todo mundo Então tem muita gente Lhe vendo Seja bem-vinda É um prazer É uma honra Recebê-la aqui Pela primeira vez No nosso projeto A Hora do H Muito obrigada Boa tarde Boa tarde a todos Que nos assistem Boa tarde Humberto É com muita alegria Que nós Do Tribunal de Justiça Viemos aqui Para trazer um pouquinho Mais Do movimento Vamos por assim dizer Em prol das mulheres Vítimas de violência Doméstica e familiar Essa campanha Que a gente estava falando Agora há pouco Justiça pela paz em casa Ela foi idealizada No ano de 2015 Pela ministra Carmen Lúcia E foi a cada edição Galgando público E importância Até que hoje Ela é incorporada No calendário Do CNJ Ela faz parte Das metas prioritárias Do CNJ E ela também Pontua para o selo Diamante Que é o objetivo De todos os tribunais Que é o selo Por eficiência Do CNJ Para os tribunais Do Brasil E ela Ela tem Três campanhas Três edições Por ano A primeira edição Do ano Acontece no mês De março E todas elas Têm em razão Datas simbólicas E importantes Para as conquistas Das mulheres Ela em março Em homenagem Ao Dia Internacional Da Mulher Em agosto Em homenagem Ao aniversário Da lei Maria da Penha E em novembro Em razão Da data Estabelecida Pela ONU Que é 25 de novembro Que é o Dia Internacional De Combate A Violência De Gênero E aí está inserido Também As mulheres Então as datas E os meses Eles são Estratégicamente Escolhidos Para que se chegue Ao ponto Fulcral Que é o combate O efetivo combate E a prevenção Da violência doméstica Doutora Alza Qual é a estrutura Hoje Que o Tribunal Do Amazonas Dispõe Para julgar Tantos casos De violência Contra as mulheres Nós tínhamos Até o ano De 2017 Nós tínhamos Apenas na capital Dois juizados Especializados Em violência Doméstica e familiar Que são os famosos Juizados Maria da Penha No ano de 2017 Foi criado Mais um juizado Que é o terceiro juizado Então na capital Nós tínhamos Três juizados De violência doméstica E familiar Contra a mulher Dois atualmente Funcionam No fórum Enoque Reis Que é o segundo E o terceiro juizado O primeiro juizado Funciona no fórum Nazarias de Melescal Na zona leste Mas funcionará lá Até o final do ano Numa Numa reunião Com todos os movimentos Feministas E todos os atores Envolvidos Da rede de proteção Com a desembargadora Carla Que é a coordenadora Estadual Do nosso tribunal Do combate à violência Doméstica e familiar Contra a mulher Através De uma missão Dada pelo desembargador Iedo Para que nós Reuníssemos Os três juizados Num único local Para que nós Pudéssemos ampliar E melhorar A estrutura Porque por trás Do juizado Não é só o juiz O promotor O defensor público Os advogados E as vítimas Existe uma rede Existe o setor Psicossocial Em que psicólogos Assistentes sociais Trabalham Não só com o agressor Que também precisa ser tratado E entender que aquilo ali Pode ser o início De uma sociopatia E também As vítimas As mulheres E não menos importantes Os filhos Dessa família Adoecida Então para que se possa Tratar De toda essa estrutura Nós iremos reunir Salvo engano O juizado Irá se mudar Em dezembro Não se mudou agora Por conta da campanha Da última edição Desse ano Os mandados Já haviam sido expedidos Para as audiências Lá E para que nós Não tivéssemos Redesignação De audiências Achamos por bem Aguardar Então ele ficará Concentrado lá E isso faz parte De um projeto Ainda maior Que foi capitaneado Pelo desbargador Iedo Que é a casa A casa da mulher Brasileira Seria uma Como a casa Da mulher brasileira Isso aí é um abrigo Não É um complexo Maria da Penha O terreno O Tribunal de Justiça Já tem Aqui na Avenida Das Torres E é um prédio É um terreno Grande Que será construído E lá será feito Todo o aparato Necessário Será construído Terão os juizados Terão os setores Psicossociais Mas também terão As salas Para os cursos De aperfeiçoamento Não basta Nós punirmos O agressor Separarmos Aquele agressor Tirarmos aquele agressor Da casa Se aquela família Não vai ter Como subsistir Ela não vai ter Como se manter A mulher Historicamente E a maioria Dos casos De violência doméstica Ela é criada Para ser do lar Então Quando ela Cansa Que ela dá O grito De misericórdia Dela Que cansou De ser agredida Quando ela consegue Superar essa fase E as vezes Se libertando Justamente Da dependência econômica Exatamente E a manteve Ali Exatamente E que por vezes Ela fica Mesmo após Tomar a atitude Criar a coragem De denunciar E pedir socorro Ela por vezes Ela passa por um Problema quase que Existencial mesmo De indagar Será que ela está Fazendo a coisa certa Quem é a mãe Que quer ver um filho Passando nessa cidade Eu vou viver do que Vou morar onde Então esse projeto Ele vai mais além Que é o projeto Em que terão As aulas Terão as salas De aula Para reciclagem E a inserção Dessas mulheres No mercado E isso que a senhora Está falando Doutora Elza É algo que está Em desenvolvimento Já Nós já temos O terreno Está em negociação Com o ministério E a ministra Veio há pouco Eu acho Ano passado Ela veio A Manaus E começaram As tratativas Nós estamos fazendo O projeto O projeto Estrutural De engenharia Para que possamos Enviar Ao ministério Para que possa Ser avaliado A balizar E iniciar E todo É feito Com verbo Federal Doutora Elza Nesse esquema Todo Formidável Que a senhora Está descrevendo O tribunal Também está De alguma forma Se debruçando Em ações Que visem Justamente Criar Prevenções Ou atuar Em prevenção Para que esses Números De violência Cheguem a diminuir Sim Eu estou perguntando Isso A senhora citou Psicólogos A senhora citou Pessoas que lidam Com a vítima Com o agressor E a senhora acha Que existe Alguma maneira De Como mulher Inclusive De se atuar Na prevenção Para evitar Que esses números Sejam tão Eu acredito Fortemente nisso Nós temos O projeto Da justiça Restaurativa Que ele está Inserido E caminha Em parceria Com os juizados De violência Doméstica E familiar E Os próprios Setores Psicossociais Dos juizados Maria da Penha Eles trabalham Isso Eles tem grupos De trabalho Eles tem grupos De estudo Grupos De terapia Em que eles Tratam O agressor E inclusive Com trabalhos Fantásticos O agressor Estatisticamente Ele chega No juizado Para uma terapia Dessas Ele chega Lá Ele chega Revoltado Ah só existe Lei de violência Doméstica Para a mulher Ele chega Revoltado A partir do momento Que ele Interage No grupo Com os psicólogos A senhora está falando Do agressor O próprio agressor Exatamente Acha que só tem Lei específica Para proteger a mulher E não é ele Não E ele chega Se sentindo Vamos por assim dizer Revoltado E injustiçado E ele começa E ele começa a entender Um dos primeiros pontos Abordados É Ele quer Que uma filha dele Passe pelo que A vítima dele passou Então é um dos primeiros pontos Em que ele Isso seria É abordado Exatamente Exatamente Então é todo um trabalho Para que se entenda Que se entenda também O lado Ele passa o dia trabalhando Chega em casa cansado Com problemas Problemas de dinheiro Problemas de toda De toda a ordem Mas a mulher Que está em casa Cuidando dos filhos Ela também tem Esses problemas E ela chega em casa Ele chega em casa Ela está Talvez até no terceiro turno dela Ela Ele chega em casa Para ainda ser agredida Então é toda uma terapia É todo um trabalho Técnico E científico Da equipe psicossocial Nesse sentido Então esse é o O viés Educativo A senhora acredita Ou a experiência Lidando com Agressores e vítimas Que o O consumo De bebidas alcoólicas Contribui Sobre maneira Para que Esses homens De repente São bons vizinhos São simpáticos Todo mundo lá no bar Na taberna Gosta deles Porque eles são pessoas E de repente O cara Tem uma explosão de raiva E maltrata a mulher De maneira que ninguém entende A bebida Contribui muito Para isso Doutora Fortemente Fortemente Há estudos Inclusive nesse sentido É o fator preponderante É a bebida Agora quem bate Uma vez Porque bate sempre Doutora Ou depois Mesmo ele começa com palavras De baixo calão Começa a humilhá-la De forma psicológica Depois ele bate E de manhã Ele pede desculpa Ele chora Ele pede perdão Diz que nunca mais Vai acontecer Na sua opinião Na sua opinião Como juíza De direito Como uma pessoa Que está lidando Com esse problema No cerne Desse problema A mulher No primeiro murro No primeiro empurrão Deve denunciar Com certeza Com toda certeza O murro Eu costumo dizer E as colegas Que também trabalham Nas varas De violência doméstica Familiar E o colega Que esse é o segundo passo O primeiro passo É o ataque verbal A agressão verbal Da agressão verbal Se parte Para a agressão física Isso é um padrão É um padrão E um círculo vicioso É um padrão E um círculo vicioso E que se a mulher Não consegue Se libertar E sair desse círculo Inevitavelmente Em 80% Dos casos Acaba na morte Morte Ou lesão permanente Mas as proporções São seríssimas Eu estou imaginando Aqui o trabalho Imenso da justiça Em relação a esses problemas No meio disso tudo Essas crianças De que forma Elas são trabalhadas Porque Eu inclusive Lá no curso Justiça e mídia A gente ouve Já ouviu lá Os jornalistas Já ouviram lá Que existe uma questão De que o menino Ou a menina Quer dizer Eles com esses exemplos Eles tendem a crescer Como pessoas violentas E correndo os mesmos Os mesmos A mulher A criança A menina Vendo A mãe apanhar Ela Cresce Acreditando Que aquilo É o certo É o correto E o menino E o menino Cresce violento Isso é É um círculo Vicioso Na cabeça do menino Isso fica banalizado Com certeza Com certeza Com certeza E por isso Existem os projetos Nós temos Paralelo A prestação jurisdicional Nós temos O Maria Vai à Escola Que é um trabalho Desenvolvido Pelas equipes Multidisciplinares E pelos juízes Das varas de violência Doméstica e familiar Contra a mulher A doutora Ana Lorena A doutora Aurelina A doutora Luciana Nasser A doutora Eline O doutor Reisson E a doutora Tamires Nós temos hoje Seis juízes Atuando na capital Fora todos os colegas Juízes do interior Que a jurisdição É ampla E que abrangem A violência Doméstica e familiar Não é uma vara única Não é uma vara especializada É uma vara única Mas que pega Todas as matérias Abrange todas as matérias Então Mais especificamente Na capital Nós temos O projeto Maria Vai à Escola Nós temos o projeto Maria Vai à Rua E temos um projeto Que começou em parceria Ano passado Com a Assembleia Legislativa Chamada Maria Vai à Luta Em que a escola De formação Da Assembleia Legislativa Disponibilizou Salvo engano 20 vagas Por curso Por periodicidade dos cursos Para aquelas situações Mais críticas Mais iminentes Em que Principalmente Em que se vê A real possibilidade Daquela mulher Tendo aquele empurrãozinho Ela tendo Como se virar Seja como manicure Como cabeleireira Como quer que seja Ela consiga ser Inserida No mercado de trabalho Inclusive a autoestima E a valorização pessoal Tem muito a ver com isso Exatamente Olha Deixa eu lhe falar uma coisa Quando eu conversei Com a doutora E ex-deputada Bete Azizi Que foi a primeira juíza Do estado do Amazonas Ela me disse o seguinte Humberto Sabe o que é uma coisa linda Sobre a justiça? Ela falou isso E eu me toquei Para isso Isso é realmente maravilhoso É que É que toda Toda pessoa Que almeja Galgar os degraus Profissionais Dentro da justiça Ela tem que estar Um estágio no interior Ela vai lá para o interior Ela é jogada Para o interior Lá e fica lá Trabalhando E por mérito Nada mais do que mérito Ela vai do interior Para a cidade Mas ela começa por lá É fundamental Eu estou me baseando Nessa informação Que muita gente não sabe Doutor Que O que eu entendo É que todo juiz Antes de ser juiz Na capital Ele teve que ser juiz No interior Ele foi para o interior Ele passou vários anos lá Exatamente Me diga uma coisa Eu pensei na Bete Azizi Pelo seguinte Ela já está aposentada E isso significa então Que há muitos anos Os juízes São atuantes No interior do estado Esses projetos Que a senhora acaba De citar aqui Essa ação dinâmica Em prol Da segurança Do bem estar Das mulheres E tendo como pano de fundo Essa violência toda Contra as mulheres No interior também Esses projetos Estão chegando Para beneficiar Também Nós temos um trabalho Belíssimo Não só com Com a violência doméstica Mas também Com os menores Com as crianças Com a infância e juventude Do doutor Saulo Que é juiz em Itacoatiara Ele tem um trabalho Belíssimo Nós temos Perdoe se eu estiver Sendo injusta Com algum colega Mas especificamente A violência doméstica Nós temos O doutor Lucas Couto Que também faz um trabalho Muito bom Em Maués Temos a doutora Larissa Que faz um trabalho Que maravilha Em Parintins E Barreirinha Temos Enquanto a senhora pensa Me diga uma coisa Esse índice de violência Contra a mulher É comum também No interior Sim Existem muitos casos De violência doméstica No interior Sim Nós temos A proporção A mesma Não a mesma proporção Claro Dada a população Mas os casos De violência doméstica No interior Eu costumo dizer Até que eles são Mais frequentes Talvez não Estão denunciados Entendo Mas mais frequentes Historicamente Se sabe Que o interior O consumo do álcool Sim E lá a mulher Em termos de dependência Financeira É total 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 Doutora Antes O cara vinha Batia na mulher Como a gente fala Aqui na Amazônia Guizava a mulher Aí ia para a delegacia Chegava lá Era condenada A uma cesta básica Era uma coisa assim Ok Você bateu na sua mulher A pena é uma cesta Tem que pagar a cesta básica Hoje em dia Existem vários mecanismos Quer dizer Houve grandes avanços E tudo mais E digo uma coisa Uma pessoa Que bate na sua mulher Dependendo do grau Dessa violência Ele pode pegar até o que? Quantos anos de cadeia? Depende do crime E existem pessoas presas Doutora Hoje porque foram violentos Em casa? Sim, sim Existem Envolvendo inclusive O feminicídio Sim, exatamente E depende do crime cometido Há o crime de ameaça Então para cada crime Há um tempo Há uma apenação Vai ser de tempo Diferenciada O tipo penal Ameaça Aí nós temos lá O tempo A apenação daquele tipo O feminicídio Nós temos a apenação Do homicídio Que hoje em dia Antes ele era O feminicídio A qualificadora Feminicídio Hoje em dia não O feminicídio Ele já é um tipo penal Desde o ano de 2015 É um crime mesmo É um crime mesmo Ok Antes o feminicídio Ele era uma qualificadora Agravante Do homicídio Hoje em dia Ele não é mais E no feminicídio Qual é a pena máxima Doutora? 30 anos Se não me engano Salvo engano Eu não sei De cabeça Eu não sei Eu devo ter ouvido Em algum lugar Eu acho que foi na televisão Que até Não importa O álvaro depois Vai me dizer O álvaro Vai me dizer Salvo engano Eu acho que 20 Não tenho certeza Não tenho certeza Mas há uma Quer dizer Hoje em dia O importante é que Esses homens aí Que batem Nas suas mulheres Saibam o seguinte Acabou essa história De cesta básica Não é doutora? Não Há vedação legal Não existe mais Não existe mais Esse negócio de Expressamente A lei de violência Doméstica e familiar 11.340 De 2006 Essa lei Ela extinguiu E vedou Não é mais possível É expressamente vedado 12 a 30 12 a 30 Eu ouvi O álvaro soltou Aqui bem legal Eu ouvi Esse número 30 Eu não tinha certeza Mas é 12 a 30 anos De pena Envolvendo a violência O feminicídio O feminicídio E a violência doméstica É essa pena Escute só Agora No último mês de outubro O Tribunal de Justiça Do Amazonas Anunciou E eu li em todo canto Foi uma notícia legal Essa O cumprimento Com antecipação Das metas Nacionais Estabelecidas Pelo Conselho Nacional De Justiça Em relação aos julgamentos De casos De feminicídio Como é que vocês Conseguiram isso? Isso é realmente Fabuloso É Nós tivemos A meta foi alcançada Antes do tempo? Foi A meta é para ser cumprida Até 31 de dezembro Ok E nós cumprimos Agora em outubro A meta Ela tem Nós temos uma coordenação De metas De todas as metas Do tribunal Que é coordenada E com muita maestria Pelo desembargador Hamilton Saraiva Então dentro dessa coordenação Ele delibera Para alguns juízes Algumas metas Então o juiz Fica responsável Por aquela meta Isso é novo, doutora? Isso é algo novo na justiça? Esse atingimento de meta? Ou já vem há muito tempo? Não O nosso tribunal de justiça Já vem atingindo as metas Há bastante tempo Desde 2016 Nós vimos Bater as metas Esse projeto De alcançar a meta Mas a meta 8 Que é a de violência doméstica Ela é nova Ela é desse ano Ah, ok Ela foi instituída esse ano Ano passado nós tínhamos a meta Quer dizer, não existia Ano passado nós tínhamos a meta De violência doméstica Só violência doméstica Esse ano Ela foi incluída o feminicídio Na meta E foi instituída a meta 8 Tal como ela hoje está O que é a meta 8 Prioritária do CNJ? Ok A meta 8 prioritária do CNJ Ela prevê que Todos os tribunais Têm que julgar Até 31 de dezembro de 2019 Pelo menos 50% Dos processos De violência doméstica Distribuídos Até o ano De 31 de dezembro de 2018 Ou seja O acervo do Tribunal de Justiça De 2018 Pra trás 2018 17, 17, 16 Pra trás Esse acervo Ele tem que ser reduzido Em 50% Esse ano Até dezembro de 2019 Até dezembro Exatamente E nós já cumprimos Nós já estamos Esse é o de violência doméstica Que são os casos Não são os casos De crimes dolosos contra a vida Que é o caso do feminicídio No caso do feminicídio Também são 50% De todos os feminicídios Acontecidos de 2018 Pra trás Então nós temos Duas metas Dentro de uma só Uma que é a violência doméstica E a outra Que é o feminicídio Como é uma meta Hercúlea Sim Claro É Ficou Ficou Com O O feminicídio Na capital Que tem uma logística Diferente Dos Feminicídios Que eu me refiro São os processos Do tribunal Que estão no tribunal Do júri A coordenação Desses feminicídios Que são os júris Eles estão Na capital Ficaram Sob a coordenação Sob a supervisão Da doutora Mirza Telma Que é uma juíza Que já foi Do tribunal Do júri E gosta muito Do tribunal Do júri Então Essa parte Os três tribunais Do júri No que diz respeito Ao feminicídio Ficaram sob A supervisão Da doutora Mirza Telma Eu já sou Da coordenadoria Sou subcoordenadora Da coordenadoria De violência doméstica Perdão De combate A violência A violência Contra a mulher Que a coordenadora É a desembargadora Carla Reis Eu sou subcoordenadora Dela Já há bastante tempo E aí Nós coordenamos A violência doméstica Como já vínhamos Coordenando E aí O interior Que era a violência doméstica E agora também O feminicídio Com a alteração Da meta 8 Esse ano Eu fiquei Supervisionando E coordenando Também o feminicídio Do interior E quando o desembargador Iedo Anunciou A coordenação Do interior Em termos de feminicídio Está Comigo e a desembargadora Carla Comigo e a desembargadora Carla E a capital Na verdade Assim A gente faz Essa divisão Em termos Porque o tribunal Ele é uno Não adianta O interior Bater a meta Se a capital Não bater E vice-versa Nós precisamos Entender Que todos nós Somos Uma articulação Um pedacinho De uma engrenagem Maior Chamada Tribunal de Justiça Então Exatamente Para que Essa meta Engrene Para que Haja Esse engajamento É que ela foi Subdividida Pelo desembargador Amilto E pela desembargadora Carla E aí A capital Ficou E nós batemos As metas Hoje o tribunal De justiça Eu tenho os dados Aqui Hoje nós temos Hoje nós temos Da meta 8 Nós já batemos Violência doméstica O tribunal de justiça Nós já julgamos 119% Vocês já superaram O percento Em quase 20% Da meta De 100% Faltando dois meses Ainda Para julgar E o de feminicídio 111,86% Essa fome Tá Vantagem Isso é fantástico Isso é fantástico Para você ter uma ideia No ano de 2019 No estado inteiro Foram computados Pelos dados Do tribunal De justiça Estatisticamente 12.102 casos De violência doméstica Isso no ano de 2019 2019 E já foram julgados 6.182 Desses 12 mil Mais da metade Sim Sim, nós Inclusive os juizados Nós temos a meta 1 Do tribunal Essa meta 1 Ela é para todas as varas Todas as varas Do tribunal de justiça E todas as comarcas Do interior O que é a meta 1? A meta 1 Cada vara Comarca Ela tem que julgar Mais processos Do que entram Ela tem que dar vazão A mais processos Do que ela recebe E entram muitos Bastante E para você ter uma ideia Do interior Eu não tenho como Separar O que é violência doméstica E feminicídio E feminicídio Das outras ações Porque o marcador Da meta 1 Ele é único Tem que julgar Mais processos Do que entra Mas da capital Dos três juizados Eu consigo fazer Essa Eu consigo Extrair esses dados Então para você ter uma ideia A primeira vara Que é o primeiro juizado Maria da Penha Que é o que funciona lá No fórum As Arias Menescal Ele já julgou 252,51% Ou seja Ele julgou 2039 processos A mais do que entraram Só de violência doméstica Eu estou falando A segunda vara Da Penha Que é a da doutora Luciana Nasser A primeira é da doutora Ana Lorena Com a doutora Aurelina A segunda é a doutora Luciana Nasser Com a doutora Eline Ok Ela está Elas são todas Todas elas juízas de direito Juízas de direito Só pode ser juízo de direito As juízas de direito E elas estão E é só violência doméstica Ok Especificamente Especificamente violência doméstica Porque o feminicídio Vai para o tribunal do júri Ok Ok Então o segundo juizado Da Penha Ele já julgou 130,63% Ou seja Ele está com excedente De 846 Quando a senhora disse Serpente Além da cota Além da meta Além da meta Já foram julgados 846 processos a mais E serão batidos muito mais E Serão porque Isso vai até 31 de dezembro Com toda certeza Ok Com toda certeza E a terceira E a terceira A Penha Que é O doutor O titular É o doutor Jorcenildo Dourado Que está como juiz auxiliar Da corredoria do CNJ Então quem está Lá à frente Do terceiro juizado Da Penha É o doutor Reisson E a doutora Tamires E eles já bateram 126,62% Da meta Da meta 1 Isso aqui é meta 1 Meta 1 Meta 1 Já julgaram Mais processos Do que entrar 1058 processos Ou seja Só em violência doméstica No que diz respeito A meta 1 Os três juizados Da capital Já julgaram 3.500 processos A mais do que a meta De janeiro até agora De janeiro até agora Até agora De janeiro até agora Então esses dados Assim Nós Nós estamos Eu brinco Que eu estou Eu trabalho nos bastidores Porque eu trabalho Lá no tribunal Sim Dando apoio O suporte Aos juízes De violência doméstica E aos juízes Das comarcas do interior Mas quem está à frente Na linha de frente Todos os dias Lidando com Com os casos E sem somatizar Para que se possa Ter a imparcialidade E a isenção São os colegas Que estão à frente Dos juizados Estão à frente Dos juizados Maria da Penha E os colegas do interior Doutora Elza Como a senhora A senhora vê Agora Esses acontecimentos Todos Esse percentual Fabuloso De superação Da meta A senhora A senhora A senhora A senhora acha que agora Está sendo estabelecido Para o Tribunal de Justiça Do Estado do Amazonas Um padrão Quer dizer De agora em diante 2020 2021 Não tem retorno Não é um caminho sem volta É daqui Para mais Sempre para mais Sempre para mais E a medida é essa E o que a gente nota Ao longo desses anos É que Aumentaram os casos De violência doméstica Na minha visão Não é que Aumentaram os casos As mulheres Exatamente Por conta da efetividade Da prestação jurisdicional Elas estão vendo Que efetivamente A lei está sendo aplicada E que eles estão Os agressores Estão sendo punidos E que por conta disso Isso é muito pacífico Não é doutora Elza? Com certeza Eu acredito que sim Por conta disso As próprias vítimas Elas se sentem Encorajadas A denunciar E procurar o auxílio Porque elas veem que A justiça está funcionando E a justiça vai oferecer Resultados Exatamente Então eu A leitura que eu faço Do aumento dos números Não é o aumento Das agressões Entendi É o aumento Da denúncia Das denúncias Delas estarem Pedindo socorro O que a senhora aconselha Doutora Elza Vitória Agora Nesse momento Para mulheres Agora eu estou falando Daquela Para aquelas mulheres Que estão lhe olhando Talvez até em silêncio Elas estão lhe vendo O que a senhora tem a dizer Para essas mulheres Que ainda não tiveram Essa coragem Que ainda não conseguiram De alguma forma Receber o incentivo Que a senhora vai poder Dar a elas agora Através dessa lente Para ir no Tribunal de Justiça Para acreditar Que indo E denunciando Definitivamente Desse jugo Da violência De um homem Que é covarde Porque um homem Que é homem Que não é covarde Não bate em mulher O que a senhora Diz para essas mulheres Que ainda não se beneficiam O que eu tenho a dizer O que eu tenho a dizer a elas É que elas Com base nesses números Elas se encorajam Cada vez mais Que elas não se calem Que elas denunciem Um grito Um palavrão Um empurrão É só o primeiro passo Para uma agressão Que ela vai galgar Caminhos Sem volta E que vejam Os casos Que a gente Está assistindo Na mídia Sobre os feminicídios Sem tomarem Atitudes Sem que a gente Só pode ajudar Se elas denunciarem E sem elas denunciarem Inevitavelmente Uma hora O destino vai ser esse Que elas pensem Nisso Que elas não Elas não estão aqui Para apanhar Ninguém pode bater Ninguém tem autoridade Para bater em ninguém Ninguém é dono de ninguém Ninguém é dono do corpo De ninguém E que elas denunciem Nós temos Não só o Tribunal de Justiça Como as delegacias Especializadas Em violência doméstica E familiar E a equipe Das delegacias Também está preparada Para recebê-las Nós temos um trabalho No mês de outubro Também da nossa Justiça itinerante Com a doutora Vanessa Que também nos auxilia E a doutora Vanessa Virá aqui Para conversar com a gente Sobre a justiça itinerante Muito em breve Pronto Então a doutora Vanessa Também tem Nas edições do Pais em Casa A doutora Vanessa Também colabora Com a justiça itinerante Então tem o ônibus itinerante Que elas vão Os próprios juizados Elas podem procurar Tem as equipes multidisciplinares Tem as equipes multissociais Com as psicólogas Com as assistentes sociais Ministério Público Nós temos uma parceria Muito boa Com o Ministério Público E a Defensoria Pública Também Então que elas procurem Os nossos atores Para que possam Para que possam Dar o grito de socorro Mas não se calem Não se calem Esse é o primeiro passo Para que o Estado Possa tomar providências Possa ajudá-las A se desvencilhar Desse círculo vicioso E não acreditem Que o cara De manhã cedo Quando ele pede perdão Que ele não vai mais fazer Que ele não fala A maioria A maioria Delas Eu reitero aqui Mas Grande parte Sabe disso Quando acorda Passou o efeito do álcool Talvez isso Ai meu amor Eu te amo Isso não vai acontecer E acontece novamente Então que elas Não passem a mão Pela cabeça Que elas não sejam Benevolentes Desse ponto Doutora Elsa Vitória Juíza de direito Estão envolvida Nesse assunto Qual é o recado Agora que a senhora tem Para os vizinhos Porque tem uma história Que em briga De homem e mulher Ninguém mete a colher Os vizinhos podem também Ajudar essa mulher Denunciando Não podem Não devem fazer isso Não só podem Como devem Isso é coisa de dizer Que a gente não se mete Em briga de homem e mulher Isso é balela Não é doutora Tem que denunciar Se sabe que a vizinha Está apanhando Isso é de um individualismo E de um egoísmo Ímpar É quase Um crime de omissão Mesmo Porque você saber Que a pessoa está Na casa ao lado Pedindo socorro Sabendo que está apanhado E que pode vir a óbito Ficar quieto E não tomar atitude Qual é o número Que essas mulheres Podem ligar É o 190 Álvaro O número O número de emergência É o número especial Ou é o 100 Não O 100 O 100 O 100 O 100 O 100 O 100 180 180 Mas nós temos o portal O site do Tribunal de Justiça Tem o portal Maria do Penha Você está mostrando esse site aí Paulo Não Então qual é o site É www.jus.jus.jam.jus.br Vamos repetir doutora Vou repetir Por favor www.jus.jus.br Muito bem Dentro desse site Ela é A página principal do Tribunal de Justiça Mais ou menos no meio da página Tem cartilhas Tem Tem uma série de ícones Que são a barra de rolagem E tem lá Portal Maria da Penha Nesse portal Maria da Penha tem todos os telefones de contato, tem o endereço de todos os juizados, tem um compêndio da legislação e tem inclusive selecionado pela própria desembargadora Carla filmes específicos que tratam do tema violência doméstica e que encorajam a mulher a tomar uma atitude. Foi selecionado, os filmes foram selecionados pela própria desembargadora Carla. Eu vi alguns, eu vi alguns, não viu? Outra coisa, mas para quem não tem internet em casa, não tem Wi-Fi, é o 180, pode ligar o 180 e alguém vai estar lá para lhe estender uma mão amiga, uma mão de um papo, é isso doutora? Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer imenso entrevistar. Acho que eu não entrevistei não, nós conversamos. Nós batemos um grande papo aqui. Leve um abraço fraterno para o seu esposo, doutor Mário Mello, e o outro muito especial para o seu pai, que eu tenho muita admiração por ele. Levarei, 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 levarei. Meu querido amigo. Obrigado, doutora. E parabéns para toda a equipe do Tribunal de Justiça, que é imensa, porque realizar isso aqui, ninguém faria isso sozinho. Então é um grupo de muitas pessoas que estão realizando esse trabalho fenomenal, que merece aplausos. Parabéns, doutora. Obrigada, obrigada. E um bom fim de semana, doutora. Então, obrigada. Se a senhora quiser ouvir jazz hoje, uma banda de jazz maravilhosa, lá na Dega Grand Cru, porque das seis e meia tem jazz lá. O Álvaro disse que vai. Eu não sei se ele vai, mas ele disse que vai. Eu quero ver. Segunda-feira eu lhe digo. Me diga para a gente botar falta. Botou falta no álvaro. Álvaro, obrigado. Ele, ele, Álvaro, doutora, não mediu empenho nem desempenho para que nós desenhássemos essa entrevista que acabou sendo tão importante para todo mundo. Que bom. Obrigada. Ei, minha gente. Tchau. Ei, mulheres, 180. Lembre de tudo que ela disse, ou da maior parte. É importante para você. Deus acompanhe vocês e protejam vocês.